E aqui em Goiânia agora, a população do bairro Floresta também sofre com os casos de dengue e reclama dos entulhos acumulados no bairro, além da falta de coleta regular do lixo doméstico. Quem passa pela rua 13A no bairro Floresta, região noroeste de Goiânia, logo se depara com este descaso. O lixo toma conta de parte desta área de proteção ambiental. São entulhos da construção civil, móveis velhos e vários materiais que poderiam ser reciclados, mas estão acumulando água e servindo de criador do mosquito Aedes aegypti, que está espalhando dengue pelo setor. Já vi muita gente falar que está com dengue, já vi muitos vizinhos, inclusive esse dia nós tivemos uma vizinha internada. O Floresvaldo é líder comunitário e conta que já procurou a prefeitura, mas acabou num jogo de empurra-empurra. Já procurei a Comurdo, o presidente disse que é a AMA que toma conta dos partes, já procurei a AMA, tirei as fotos, passei o endereço, mandei a localização para eles, mas até agora eles não me deram resposta. Enquanto a prefeitura não toma providências, os moradores pedem a conscientização de quem está jogando lixo na área. Já vi uns caminhonetes vindo despejar lixo aí, materiais de construção. A gente pede, mas não adianta, porque a vizinhança mesmo não ajuda. Meus netos, a gente não pode deixar nem brincar aqui fora, porque eu tenho medo de uma cobra, de um escorpião, qualquer outro bicho vir pegar. Então está difícil isso aí, viu? É igual aquele bicho que nós vimos, que vai tirar a caixa d'água. Os moradores aqui do bairro Floresta também reclamam que a coleta de lixo não está funcionando como deveria. De acordo com eles, há mais de uma semana, os caminhões não passam por aqui. E olha só como estão os cestos, abarrotados. Esse aqui mesmo está com um mau cheiro insuportável. É difícil. Eles passam uma semana, ficam uma, duas sem vir, voltam de novo e lixo só acumulando. Tem umas duas semanas que não passam. Aí, de jeito, não melhora não. E vamos às respostas. A Comurgo informou que parte do bairro Floresta ficou sem coleta ontem por causa de um equipamento quebrado. Mas que hoje o problema já foi resolvido e o serviço está sendo realizado normalmente. Só que como a gente viu aí, a população diz que o problema não foi apenas ontem, né? Já tem durado mais dias, inclusive semanas. Já a AMA informou que vai voltar ao local para fazer a limpeza. Por meio de nota, a assessoria diz que tem sido comum a apreensão de veículos e a aplicação de multas por causa do descarte de lixo e entulho em áreas públicas. O problema é que mesmo depois da limpeza, o órgão informa que as áreas voltam a ficar sujas por falta da consciência da população. Então, a gente aqui do TJ Goiás também aproveita para fazer esse apelo. Área pública, a cidade como um todo, é de todos nós. Então, bora todo mundo cooperar com essa limpeza?